Esse é o DJ F7, só toca fumadão Esse tem meu respeito, bata no peito com categoria É que as puta conhece nós, só pela subir As puta conhece nós, só pela subir Toma a pirocada, com força na bucetona O DJ vai te deixar com o Ema Toma a pirocada, com força na bucetona O DJ vai te deixar com o Ema Toma a pirocada, com força na bucetona O DJ vai te deixar com o Ema Toma a pirocada, com força na bucetona O DJ vai te deixar com o Ema Ela quer brotar, pra fumar e laricar Ela quer brotar, pra fumar e laricar Mas antes de dar, eu já vou te avisar É sequência sem parar A gente fuma pra atrasar, depois transa pra fumar Toma a pirocada, com força na bucetona O DJ vai te deixar com o Ema Toma a pirocada, com força na bucetona O DJ vai te deixar com o Ema Toma a pirocada, com força na bucetona O DJ vai te deixar com o Ema Toma a pirocada, com força na bucetona Toma a pirocada, com força na bucetona O DJ vai te deixar com o Ema Toma a pirocada, com força na bucetona O DJ vai te deixar com o Ema Toma a pirocada, com força na bucetona O DJ vai te deixar com o Ema Toma a pirocada, com força na bucetona Ela quer brotar, pra fumar e laricar Ela quer brotar, pra fumar e laricar Mas antes de dar, eu já vou te avisar É sequência sem parar, é sequência sem parar É sequência sem parar, a gente fuma pra atrasar Depois transa pra fumar Toma a piroca, o John Sarabu se banar O DJ vai te deixar com o Ema Toma a piroca, o John Sarabu se banar O DJ vai te deixar com o Ema Esse é o DJ F7, só me toca fumadão Esse tem meu respeito, mata no peito qualquer categoria Esse é o DJ F7, só me toca fumadão